Olá amigas, tudo bem? Meninas e meninos, claro né? Óbvio. Bom, eu vou gravar hoje vários vídeos, então vocês vão me ver sempre com essa mesma roupinha aqui, esse mesmo cabelinho, mas é porque eu tô muito atrasada com o vídeo. Então eu vou gravar vários, tá? Então os de hoje, quer dizer, os que eu vou gravar agora vão ser vídeos de comprinhas! Comprinhas! Vem comigo. Pois é, bom, hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas compras na Forever 21. Mas, né, né? Eu sempre vejo um monte de blogueira fazendo videozinhos de compra, então eu decidi fazer pra vocês o meu primeiro vídeo de compra da Forever 21. Tô super emocionada. Parou, né? Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Forever 21. A primeira eu adorei. Não sei se vocês vão gostar, depois vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram ou não. Eu achei linda. Que é aquela saia midi, sabe? Olha. Tentar ficar em pé pra vocês poderem ver o comprimento dela, né, gente? Ó. Tá vendo aquelas olhendinhas? Olha aqui. Ai, ela fica super linda no corpo. Eu adorei essas bolinhas aqui, ó. Ela é azulzinha com bolinha. Achei muito graça. E assim, aqui na frente, né, aqui no cos, aqui é paninho e aqui é elástico. Olha que legal. Tchum, 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 tchum. Ó, paguei R$69,90. Isso aí, R$69,90. Eu achei ela linda. A minha preocupação qual que é? Putz, bolinha. Será que eu vou usar sempre? Porque não é uma coisa que você usa. Mas bolinha é atemporal. Então ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então não deixa de ser. Uma tendência, né, que ela vai e volta. E aí eu achei bonita. Ela com uma blusinha preta ou uma blusinha branca, um cintinho. Vai ficar um arraso. Então eu super apostei nela. Depois eu conto pra vocês se eu usei muito, se eu usei pouco, enfim, né. Minha segunda roupa da Forever 21. É uma blusinha super linda. Olha. E o que eu gostei dela, gente, é que aqui do lado, olha o detalhezinho aqui do lado. Tem uma redinha, tá vendo? Assim, um pulizinho. Na verdade, não, uma renda mesmo. É uma renda. Tem uma renda aqui do lado, ó. E é basicona, né. Blusinha, assim, super básica e tal. Pra você usar com aqueles sutiãzinhos de renda também. Super básico. Aqueles tops que tem uns cruzados atrás. Pra usar com calça, saia, shorts. Enfim, aquela peça básica que você sabe que vai bem com tudo. Essa aqui eu paguei R$35,90, gente. Olha isso. Tipo, super baratinho, né. E eu achei lindo. Eu achei, na verdade, super estilosa. A real é essa. E eu comprei só três peças lá. Por quê? Tava caro? Não, porque, sei lá. Todo mundo falou assim, Ah, a Forever 21. Eu fui lá achando, assim, que eu ia deixar todo o meu dinheiro lá. Aí eu cheguei e tinha realmente umas roupas muito bonitas. Algumas eu achei que valia muito a pena levar, que são essas que eu trouxe. Outras eu achei que, assim, por exemplo, no shopping que eu fui tem a Zara e a Forever embaixo. A Zara em cima. Então, tinha roupa que a Zara tava muito mais bonita que a Forever. Tinha roupa que a Forever tava muito mais bonita que a Zara. Então, eu comprei três peças pra ver como eu vou... Se eu vou me adaptar, como que é, como que é a qualidade, lá, 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 lá. E depois, se eu quiser, eu compro mais. Mas, assim, eu gostei bastante, né. E essa aqui é muito engraçada, que minha irmã detestou, né. É uma daquelas calças midi. Eu não sei se vocês ouviram. Eu já coloquei até uma matéria no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque... Uh, aqui embaixo. E aí é uma calça que é uma calça midi. Então, ela é mais, assim, ela é até a panturrilha. E pra quem é alta, deixa mais alta. Pra quem é baixinha, fala, eu não posso usar. Pode sim, põe um saltinho, ela dá uma esticada, sabe. E ela é assim, gente. A minha irmã gostou, acho super esquisita. Mas, olha, tá vendo? É como se fosse uma flare. Só que ela vai até o joelho. Ó. Ela vai até o joelho. Tem bolso, ó. Tem um bolsinho. Tchu, 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 tchu. E eu achei ela linda. Linda, linda, linda. Até porque essas calças, elas vão ser uma tendência. Algumas blogueiras, como a Tássia Nases, já apareceu com ela. Blogueiras internacionais também já apareceram. Em revistas, aquelas revistas internacionais. Que você paga pra ter todo ano. São anuais e tal. Já vieram com essas calças. Então, é uma tendência que talvez chegue no Brasil e faça um boom. Ou talvez não. Eu achei super estiloso. Já vi várias fashionistas usando. Eu adorei. Então, eu trouxe ela, ó. Super linda. Nessa aqui, eu acho que essa foi a pecinha mais cara que eu comprei. Que era R$99,90. Tá vendo? A peça mais cara. O restante, assim, super baratinho. E essa também é super barata, né, gente? Não é super barata, mas... Pra uma calça que tá... Que é uma tendência, tá ótimo, né? É isso, gente. Essas foram as minhas compras na Forever. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, queria dividir com vocês, né, gente? Eu comprei bastante coisa. Então, vai ter bastante vídeo de comprinha aí. Pra vocês saberem o que eu gosto. Qual é o meu estilo. Qual não é. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta aqui o canal. Curta o vídeo. Comente. Se inscreva no canal. Quer falar comigo? Me manda mensagem no Instagram. Eu respondo todos os dias. Tati Corr. Gostou? Quer saber sobre tendências? Sobre modelitos? Enfim, quer saber sobre qualquer coisa assim? Entra no blog. www.taticorrea.com Lá eu também respondo. Põe muitas tendências. Muitas matérias bacanas. Que eu espero que vocês gostem. Um beijinho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.